Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Washington Oliveto, eu perguntei para ele, Oliveto, a publicidade e a comunicação era arte e agora é ciência, ou é os dois? E agora eu faço a mesma pergunta para ti, Dada. A publicidade e a comunicação era arte, agora é ciência, ou é os dois? É óbvio que é os dois. Só que tem épocas que a gente privilegia mais a arte e épocas que a moda mais a ciência. Mas, assim, sem um dos dois a gente não vive. E, assim, eu gosto do exemplo de galeria de arte porque tem até uma particularidade do comportamento dos publicitários lá do passado e que não mudou muito, tá? Eu vejo alguns pitis de criativos iguaizinhos. O Toulouse-Lautrec, que era um grande pintor do final do século XIX, ele pintava os afiches, afiches são cartazes em francês, ele pintava aqueles grandes cartazes de peças e de eventos, porque ele, com a arte dele, pô, era do Toulouse-Lautrec, mas na época ele não era que nem o Van Gogh, morreu pobre, né? E ele pintava com raiva aqui porque ele precisava se sustentar com aquilo. Então ele tinha ataques histéricos como um artista. E, olha, eu tive que lidar com um monte de gente criativa tendo ataque histérico porque vários escritores também se sustentaram trabalhando como redatores de agência, porque com seus livros eles não se sustentavam. Então a gente trouxe um pouco até desse ranço do artista para dentro desse mundo e quando veio o pessoal que media, 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 se afastaram porque praticamente não viviam o mesmo ambiente, a mesma galáxia. Mas agora eu acho que a gente está evoluindo para isso e eu acho que a gente está vendo o casamento da ciência, porque é ótimo a gente saber quanto a gente está colocando de cada centavo, o efeito de cada peça, mas eu tenho uma provocação que agora eu vou passar para você, vou te devolver, não é como uma pergunta. Mas quando entrou essa coisa de medição, 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 um diretor financeiro de um cliente, eu na época ainda era agência, ele pegou um dos anúncios, sei lá, tinha quatro ou cinco anúncios na mesa, a gente tinha apresentado uma campanha com vários veículos, né? E ele pegou especificamente um anúncio, você olhou para mim e disse assim, quanto que este anúncio vai vender? Eu olhei para ele e disse assim, não tenho a menor ideia. Agora deixa ele criar uma outra história. Você está interessado em uma moça, sabe que ela foi no cabeleireiro, se arrumar para você, porque a amiga que colocou vocês em contato já lhe cantou essa novidade aí. Você perguntou para a amiga dela o que ela gosta de beber, sabe que é vinho tinto. Você perguntou para ela que tipo de coisas ela se atrai, ela se atrai por filmes, e principalmente filmes do Diálen. Aí você pega ela e a primeira coisa que você diz quando chega no restaurante é ficou bonito o seu cabelo. Depois você oferece assim, vamos tomar um vinho? Depois você diz assim, você gosta de cinema? Ela gosta. Ah, eu adoro o Diálen. Ela vai dizer, ah, eu também. E no final ele vai dizer assim, vamos continuar a noite, vamos tomar um café lá na minha casa? Pergunto, qual foi a frase que levou ela para a casa dele? Não sei. Eu só sei que fazendo essa composição de pesquisa, de adequação do produto, de distribuição, ou seja, de colocar mensagem à cor, eu acho que ele vai ser bem sucedido agora. E eu acho capaz de apostar que o que levou ela para o apartamento dele foi bonito o seu cabelo. Mas assim... Não tem como saber. Não tem como saber. Mas a gente, por experiência, por medição de uma parte do trabalho, a gente consegue dimensionar e ver que está colocando o dinheiro errado no lugar errado, o dinheiro certo no lugar certo, tem que aumentar, diminuir, vai corrigindo o curso, mas tem muito do imponderável, que é o humano, que aí é corações e mentes. Mas essa do anúncio, o cara ficou com uma cara, tudo assim... Isso é muito... Não sei. Eu só sei que fazendo o conjunto dessa campanha aqui dá resultado. E graças a Deus deu. Tá?